PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Islas Nublar, eu acho, sei lá, já tô tudo perdido aqui, do Jurassic Park 2, mais conhecido como Lost World aqui, né? Aí eu tava aqui, né, meu, falei, o que que falta? O que que falta nesse lugar maravilhoso aqui, sabe o que que falta? Um veículo, né, porque eu tô eu e a Sarah aqui, né, Sarah? A gente precisa dar uma banda com um veículo, vou desbloquear um veículo aqui e mostrar pra vocês, não é legal? Bom, vamos escolher aqui o que combina com o Malcom, vamos ver, tem a viatura, tem o coletor, o que é um coletor? Tem o Van Owen, ah, Van do Owen, batedor, caçador, opa, quadriciclo, caçador, armadilheiro, opa, caçador, caçador, agressor, pô, aí sim, hein, velho? Carro esporte, ah não, esse aqui, carro esporte São Diego, custa quinhentos, ah, não, custa cinquenta mil, pô, isso me lembra sabe o que? Aquele jogo de arcade, ó, dinossauros e Cadillac, lembra? Caraca, quem lembra dessa birosca? Sobe aqui, querida, puta, ela podia subir aqui comigo, velho, ia ser demais. Sobe aqui, eu vou sozinho, hein, eu vou te largar aí, olha que da hora, dinossauros e Cadillac, velho. Vamos botar um personagem que tenha mais a ver, calma aí. Cadê? Tem o Mustafá, que era aquele de bonezinho. Aqui, o Mustafá, bonezinho amarelo. Mas ele era meio negro, né? É isso, vai ser isso aí, tchau. Alô, piranha. Tudo a ver, né? Você dá um rolê no parque aqui. Ih, é legal porque não tá ornando, tá ligado? Essa aqui é a parada. Cavalinho de pau aqui, ó. Não dá pra dar cavalinho de pau. Muito bem, esse foi o meu Cadulaco aqui, meu veículo de São Francisco. Vou pegar altas índias aqui nessa selva do Jurassic Park, do Jurassic Park, do Lost World, né? Segunda parte aí, do Lego Worlds. Olha, caraca, hein, meu. Isso aqui sim. Pera aí que isso aqui vai ser a capa do... A capa do bagulho. Vamos esperar a hora que ele apontar. Pera aí. Vai apontar. Vai apontar. Aponta, cara. Toma aí. Screenshot. Maravilha, maravilhoso. Maravilhoso também. São vocês inscritos no canal 2 do Atari. Muito obrigado. De verdade, verdadeira. Sérião. Sérião mesmo, véi. Muito obrigado pela parceria, por tudo. E eu fiquei preso aqui dentro do carro. Não tem problema. Eu boto um dinossauro aqui, ó. É pra fazer bagunça. É pra fazer bagunça. Pronto. Nossa, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o carro, velho. Puta merda, mano. Agora, pera aí. Agora eu vou pegar aqui. Calma, é rebaixado o bagulho. Agora eu vou entrar. Isso, fica aí. Ó. Ih, carro rebaixado no Raider, caralho. Tá bom, encerro o vídeo. Sem mais, né, velho? É isso, é isso. Só isso mesmo. Ih, atrope... Ih, atropelei o dinossauro. Meu Deus, vou fugir. Tchau, tchau.